Pessoal, vamos falar sobre uma alteração na lei orgânica do Rio de Janeiro que pode permitir a venda de armas no município do Rio de Janeiro. E isso, lógico, está deixando a Rede Globo aqui de cabelo em pé, arrancando a calcinha pela cabeça. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Petit Stancap, Ares 1521. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, aqui no Brasil, cada município tem um negócio chamado lei orgânica, que é como se fosse a constituição daquele município. Você tem a Constituição Federal, que é aquele negócio que justifica a existência do Estado, que dá autorização ao Estado para roubar as pessoas. E aí cada Estado brasileiro tem também a sua Constituição Estadual, então tem a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, a de São Paulo, etc. De cada Estado tem a sua. E além disso, cada município deve ter também uma lei orgânica, que é uma espécie de Constituição Municipal, digamos assim, que vale só naquele município. E o que tem nessas leis orgânicas? Basicamente, elas copiam os termos das leis federais, das Constituições Federais Estaduais, e incluem ali principalmente a desculpa de poder roubar impostos. Mas tem algumas outras coisas também que eles colocam ali na lei orgânica do município. A ideia é aquela ideia da pirâmide de Kelsen, aquela besteira de ter uma norma que é mais rígida, que você não pode alterar com muita frequência. Para alterar a lei orgânica, você tem que ter três quintos dos votos, é igual alterar a Constituição, é igual fazer uma PEC, é mais difícil do que fazer uma lei comum. Então, a lei orgânica do Rio de Janeiro, em determinado momento, lá pelos anos 2000, quando isso aqui só tinha socialista por aqui, ela foi alterada para incluir a proibição de fabricação e venda de armas no município do Rio de Janeiro. Então, aqui no Rio de Janeiro, quando você quer comprar armas, você tem que ir para São João do Meriti, para Belforrocho, para municípios vizinhos aqui do Rio, onde existem lojas de armas. Aqui no município do Rio de Janeiro, é proibido abrir loja de armas por causa dessa lei orgânica que proíbe esse tipo de coisa. Enfim, o que os vereadores do Rio querem fazer é justamente revogar esse item da lei orgânica, de forma que seria novamente possível a venda de armas no Rio de Janeiro e a fabricação de armas também. Essa era a ideia original, mas parece que eles já alteraram alguma coisa. Isso seria votado ontem, mas parece que não foi votado, foi adiado para hoje. Então, ela adiou justamente porque o texto foi modificado e não cita mais a fabricação. Então, parece que havia resistência no pessoal, que fabricação de armas, não sei o que lá. É uma besteira enorme, né? Afinal, por que proibir fábrica de armas? Qual o problema disso? Mas, enfim, aparentemente, o pessoal, para passar essa matéria, eles acabaram tirando fora a parte de fabricação de armas e permitindo apenas o comércio de armas no Rio de Janeiro. E a justificativa deles é perfeita, é que o município do Rio está perdendo a arrecadação porque o pessoal do Rio vai nesses municípios no entorno para comprar armas, né? Não tem como comprar aqui no município do Rio, sendo que não faz diferença nenhuma no final das contas. O pessoal vai comprar arma, quem quer comprar arma vai comprar arma de qualquer jeito, né? E, lógico, o G1 aqui já está arrancando a calcinha pela cabeça, dizendo que, ai, que absurdo que essas armas vão parar na mão dos traficantes. Meu amigo, presta atenção, o pessoal já compra arma hoje, só vai no município do lado aqui, não faz diferença nenhuma isso. Mas, assim, não faz diferença nenhuma, mas eu concordo que seria mais cômodo para quem está aqui no Rio de Janeiro poder comprar armas por aqui mesmo, né? É uma besteira ter que ir lá no município vizinho para comprar armas, né? Perde-se um tempo grande. Então, no final das contas, o G1, como era de se esperar, já está falando aqui um monte de coisa, eles tentam denegrir a lei de qualquer forma, né? Alguns dos apoiadores do projeto deixaram a Câmara recentemente. Jones Moura foi para Brasília, o vereador era suplente da deputada Flor Delis, caçada por apedrejar o assassino do Marilas... Agora, repara, por que tinha que citar isso da Flor Delis? Veja, o cara, ele não é acusado de nada, ele foi para Brasília porque ele era o suplente da Flor Delis, é Flor Delis ou Flor de Liza, não sei como é que fala o nome dessa mulher. Enfim, ou seja, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E o doutor Jaiminho, que também tinha aprovado, tinha apoiado o projeto inicialmente, e foi o cara que espancou o Henry Borel, aquele garoto, a gente falou sobre isso aqui, é um absurdo esse caso. Mas, de qualquer forma, olha só, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eles estão querendo associar esse tipo de coisa, por quê? É o desespero, eles não têm opção, não têm argumentos, né? Eles devem estar com medo mesmo disso ser aprovado, né? E mais adiante aqui, eles falam do Instituto Igarapé lá do Soros, né? O Instituto Igarapé do Soros, acho que é o segundo ou primeiro maior recebedor de recursos da Open Society Foundation aqui no Brasil, é o Instituto Igarapé, que, lógico, é contra armamento e coisa e tal, coisa e tal, enfim. Não que o estudo diz que é muito mais provável essas armas acabarem com bandidos, então é muito mais perigoso, não sei o que é lá, enfim. O fato do pessoal estar com esse medo todo é sinal de que existe chance desse projeto passar. Isso que me deixa alegre. Se a G1 não estivesse nem falando desse troço, eu não estaria preocupado não, porque eu acho que não passaria, entendeu? Cheio de socialista na Câmara de Vereadores aqui do Rio. E parece que foi adiado de ontem para hoje, como eu falei, tiraram a parte de fabricação, que realmente é uma parte menos importante. E outra coisa interessante é que o Benê Barbosa está vindo para discursar aqui, hein? Vamos ver se ele consegue convencer o pessoal a aprovar essa lei. Tomara que sim. Ficaria muito satisfeito de poder comprar arma aqui no município do Rio de Janeiro. Excelente iniciativa. Eu acho que o governo não tem o direito sequer de tirar o seu direito de comprar armas ou não, acho isso tudo uma besteira, mas, de qualquer forma, facilitar um pouco mais é sempre positivo, sempre bom. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.